Vários bombeiros estiveram hoje na chácara dentro do condomínio Entre Lagos para fazer buscas em toda a região. Eles procuravam outros corpos da família carbonizada. O Manuel de Oliveira está aqui na tela, vai trazer as primeiras informações. Em seguida a gente conversa com o Danilo, está no outro monitor ali, vai trazer mais atualizações para a gente também. Manuel, boa noite. Oi, Porta Nova. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no DF Record. Ora, exatamente isso, viu, Porta Nova. Buscas incessantes foram feitas nessa chácara localizada no Paranoá. Logo depois que o Corpo de Bombeiros não conseguiu encontrar nenhum corpo, as buscas foram intensificadas aqui na região do Vale do Amanhecer, em Planaltina, no Distrito Federal. Estamos a cerca de 5 km da chácara, onde o corpo do Marcos Antônio Lopes de Oliveira foi encontrado enterrado e esquartejado. Exatamente aqui, Porta Nova, nesta região, que o Corpo de Bombeiros, juntamente com a ajuda dos cães farejadores, encerraram as buscas desta quinta-feira. E aqui no local, nenhum corpo foi encontrado. Conversei com o agente da Polícia Civil, ele me disse que amanhã as buscas vão retornar, possivelmente com os dois suspeitos presos, com o Gideon e também com o Horácio. Os dois devem vir juntamente com os policiais aqui na região, para que eles possam mostrar onde estariam, então, esses corpos. E, é claro, a Record TV segue acompanhando tudo de perto. Porta Nova. Tá certo. Obrigado, Manuel. Vamos ali para outra tela, porque o Danilo Moreira também tem informações para a gente. Ele está acompanhando as investigações desse caso também, que nem o Manuel. O Manuel estava no local lá das buscas. E o Danilo nos traz informações direto da delegacia. Boa noite, Danilo. Oi, Porta Nova. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no DF Record. Até o momento, sete corpos já foram encontrados pela polícia. Cinco já foram identificados hoje também pela polícia. São eles aí de Elisamar da Silva, a cabeleireira dos filhos dela, Rafael e Rafaela, e também de Gabriel. Esses quatro corpos estavam em um carro, que foi encontrado carbonizado em cristalina. Isso na sexta-feira passada. A quinta vítima identificada é Marcos Antônio. O corpo dele foi encontrado ontem em uma casa que funcionava ali, estava em planaltina ali, que funcionava como um cativeiro. Esse corpo foi encontrado ontem pela polícia e também foi identificado hoje. Outros dois corpos ainda aguardam identificação. Esses dois corpos foram encontrados em um carro carbonizado em Unaí. Esses dois corpos foram levados para Belo Horizonte. E hoje a polícia civil aqui do DF pediu a quebra do sigilo telefônico, do telefone dos três suspeitos que foram presos, de Horácio Gideon e também de Fabrício. Isso deve ajudar a polícia a descobrir onde esses três homens passaram nos últimos dias e até mesmo descobrir novas pistas deste crime que espantou todo o país. Esses três homens também passaram por audiência de custódia e tiveram a prisão aí convertida em preventiva, viu, Porta Nova? E a gente segue acompanhando toda essa movimentação aqui na delegacia. As buscas encerraram, mas o delegado segue aqui na delegacia acompanhando de perto este caso para esclarecer todos esses fatos. Viu com você no estúdio. Tá certo. Muito obrigado, Danilo, pelas informações.